A lua se ajeita Enfeita a posição de noite Vai ter cantoria Está chegando o povo do samba É a vila, chão de poesia Sereiro de vamba Tenho uma raia, retorna de pão Gostei de morrer em você Atirando a tarde Felicidade do ronão do céu Tenho uma raia, retorna de pão Gostei de morrer em você Atirando a tarde Felicidade do ronão do céu O galo, o galo cantou, com o seu carinho, com todas as mãos Ainda a mesma, eu soubeu, te acalhar, e que não é que eu cheguei na minha mão Eu quero ir pra frente, pega a viola, eu quero ir pra frente Eu quero ir pra frente, eu quero ir pra frente, eu quero ir pra frente Eu quero ir pra frente, eu quero ir pra frente, eu quero ir pra frente O galo, 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 o galo. Música Cada dia que eu venho, a gente vai se agir E se vai com o chão de noite Vai ser na ruína, vai ser no fogo do samba Pega o deslizar, chão de coesia E o deslizar, chão da coesia E o deslizar, vai ser no arraia Vai falar que não é o tanto para eu e você A viola vai faltar, felicidade no amanhecer Pensa no arraia, que é nada de novo O som do valeu e você A gente vai escolher, felicidade no amanhecer E o galo, o galo ficou E o deslizar, chão da coesia E o deslizar, chão da coesia E o deslizar, chão da coesia E a manhã do chão E o deslizar, chão da coesia 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 Amém. 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 Amém.